Música 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 E a borrinha O que eu faço é doer chegar no lar E é mundo de sorte, a arte e a cultura Salve mais cura, ouvir de ser É tão bonito, é tão bonito O que eu quero é doer rosa Pra com trabalhar, cada mundo vem Chegou a Brasileira já com todo indagem Forçando sua identidade Amanhecer Que tá hoje em jogueira Tô com o seu Agradecer Agradecer Em verdade o seu coração Sou capaz de acusar E a roseira vai ser gozada Tachorrodeira Amanhecer Que tá hoje em jogueira Tô com o seu Agradecer Levante Evante Agradecer 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 Mesmo Hoje em jogueira Tachorrodeira Amém. 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 Amém.